Estamos de volta, né? Com o TVC Agora, com A Casa é Sua. E olha, gente, hoje no A Casa é Sua nós vamos falar sobre qualificação. Aqui ao meu lado está a minha xará, Maristela Marques. Seja muito bem-vinda, Mari. Obrigada, prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Ela é sócia proprietária da Fênix Curso e Treinamento, né? Que está aqui em Três Lagoas já ajudando muita gente a enriquecer o seu currículo para entrar no mercado de trabalho. Mari, conta pra gente um pouquinho da história da Fênix aqui em Três Lagoas. A Fênix, a gente já tinha aquele feeling de estar conversando com as pessoas. com um jeito de fazer que elas qualificam o mercado de trabalho. E eu e o Júlio, que é o meu sócio, proprietário e esposo. Que legal! A gente resolveu, até tivemos essa ideia. Que Três Lagoas precisa, né? Isso. E a gente falou, não, por que não, né? A gente, primeiro, começamos com os cursos de paramotorista, né? Especializados na parte da carga pesada. Cargas pesadas, sim. Aí a gente começou assim. E aí um dia uma empresa chamou a gente para administrar treinamento de direção defensiva. E foi aonde que a gente falou, assim, o pessoal gostou do nosso trabalho, gostamos da nossa qualificação. Falou assim, vocês ministram cursos de NRs? Aí a gente falou, bom, a gente não ministra, mas vamos correr atrás. Aí o pessoal falou assim, então, bora tentar, né? Sim. E foi aonde que a gente resolveu correr atrás, né? Que as NRs hoje é um mundo grande, são 38 NRs, né? NRs, né? E aí a gente falou assim, por que não? Então, foi aonde que a Fênix surgiu, mais forte ainda. E isso tem quanto tempo? A gente vai fazer quatro anos agora em dezembro. Quatro anos entre as lagunas. Exatamente. E a gente tem uma história até que engraçada, a gente começou na pandemia, né? Em 2019, ela foi criada a ideia. Mas em janeiro de 2020, ela foi onde que ela abriu as portas pra gente começar a fluir. Aí, no começo, a gente passamos por uma dificuldade muito grande, né? Que nada é fácil, né? E a gente foi, fechamos as portas, nosso primeiro escritório a gente teve que fechar. E a gente começou a fazer treinamentos nas empresas, só nas empresas. E a gente ficou trabalhando de casa mesmo. Sim, home office. É, home office. E a gente resolveu agora, né? Reativar a Fênix, né? Reinaugurar a Fênix. Reinaugurar, sim. Não, e precisa, né, gente? Já tem quatro anos aqui entre as lagoas, né? Começaram aí do pouco, como todo empreendedor, né? Começa, mas começaram no mercado de trabalho que Três Lagoas precisa, né? Que é a qualificação. Hoje, quais são os treinamentos e cursos, né? Que o pessoal pode encontrar na Fênix? A gente tem o Direção Defensiva, que é voltada pra segurança e segurança no trânsito. Sim. Primeiro, socorros, a gente investe muito porque em casa, não só a pessoa em si, que faz o treinamento, mas a criança, a mãe precisa desse treinamento. A gente fornece tanto pra adultos e adolescentes, pra ensinar eles a voltar os primeiros socorros numa ocasião especial, que nem um bebê mesmo, ele pode afogar com o leite da mãe, a pessoa não sabe, às vezes, talvez não tenha o tempo preciso pra chegar o corpo de bombeiro, né? O resgate também. Então, a gente já ensina essa parte pra eles, né? Também trabalhamos com os cursos especializados, né? MOP, indivisíveis, voltada pra civicultura, né? Que o pessoal procura muito. Hoje, nós estamos 80% na civicultura. Que legal. A parte das NRs, né? As normas regulamentadoras, que é a 31.7, agrotóxico, 35, que é o trabalho em altura, que hoje em dia, o trabalho em altura mudou algumas regras, mas é um curso bem preciso. Sim. E eu ia perguntar pra você, assim, como que funciona os certificados? Eles ficam prontos de imediato, dependendo do curso, do treinamento? A gente, geralmente, pede 10 dias, no mínimo, né? Pra realizar os certificados. Portanto, a gente já entrega imediato os cursos, né? Quando é as empresas, normalmente a gente trabalha, a base até 10 dias, mas a gente consegue se mandar o nome do colaborador antes, o CPF tudo certinho, a gente já entrega imediato, assim, com o decorrer do treinamento. Que bacana! Quantas empresas, mais ou menos, vocês atendem hoje? Hoje atendemos a Inflora, JFI, JS, PMC e algumas, assim, mais esporaticamente, mas essas que eu falei mais são as que são fixas com a empresa Fênix. Que bacana! E vocês contam com quantos alunos de todos os treinamentos e cursos hoje? Hoje a gente tem uma média de 20 mil alunos já formados pela Fênix. Olha, em 4 anos! Em 4 anos! Gente, muita gente! Fiquei orgulhosa e feliz, né? Porque igual o Israel estava falando aqui, nós sempre, né, levamos a informação de que tem emprego em Três Lagoas, mas tem pouca gente qualificada. Então é muito bacana isso. Só que, ó, pode estudar mais, pode treinar mais. Com certeza! A gente também tem uma novidade, né, sobre os cursos para empreendedores, né, que no caso é uma pessoa para fazer um curso de manutenção de ar-condicionado. Ele tem que ir para a próxima cidade, que é Campo Grande, Arassatuba. Então, assim, e a gente pensou, assim, por que não, né? Sim, é o que precisa, é o que falta. E a gente vai dar todo o suporte, não só para a pessoa que está começando ali, mas assim, ajudar ela a desenvolver mais e captar a cliente. Essa é a nossa ideia. Sempre foi e é por isso que nossa empresa chama Fênix, para ressurgir no mercado de trabalho. Olha, gente, isso mesmo. Não, ó, total apoio aí à Fênix, né, que está levando cursos, treinamentos para vocês. E quais são os tempos de formação? Tem cursos de duração, por exemplo, dois anos, um ano, é semanas, como que funciona? No caso, a maioria do nosso treinamento dura, em média, há cinco dias. Mas os especializados mesmo, que vai ser voltado para os empreendedores, vai ser mais tempo, seis meses, um ano. Então, a gente, em novembro, a gente já vai começar com esses cursos para ajudar a população, assim, é porque é difícil, né, para a gente começar um novo negócio. Então, eu vou contar um pouco da minha história, a Maristela, né? A gente pegou empréstimo no banco, perdemos nosso carro, então, assim, a gente não desistiu. Sim. A gente continuou forte, fomos lá, dividado, correndo atrás e hoje a Fênix é o que é por conta da nossa história. Olha, gente, é bem legal o que você está falando aqui, porque nós estamos levando a informação, né, de qualificação, mas também a informação de sonhos realizados, porque o empreendedor, ele precisa disso, né? Sim, verdade. A gente tem um sonho de abrir um negócio, aquele negócio, seja pequeno ou grande, mas o sonho está ali, o importante é não desistir. Exatamente. E, assim, a gente fala mesmo para as pessoas que não desistam dos seus sonhos, é difícil no começo, mas confie em Deus que tudo vai dar certo. E deu, gente. E deu certo. E deu, não super certo. Agora, assim, a gente reinaugurou ela, né, ainda está faltando algumas coisas, mas em si ela já está a todo vapor, ela está ali na Duque de Caxias, número 1993, para quem quiser ir lá conhecer a nossa empresa, os nossos cursos e o nosso atendimento. A gente também busca ajudar as pessoas, não só na parte do treinamento, mas, assim, a gente tem uma palestra voltada para pessoas, assim, que têm medo, que desacredita dela mesmo, então, a gente sempre está ali ajudando as pessoas, não só no curso, mas na vida também, na carreira dela. Que bacana. Hoje, a Fênix, ela conta com quantos profissionais? Hoje, nós temos dois instrutores capacitados, né, temos a nossa secretária, eu e o Júlio. Que bacana. No começo, somos cinco, na verdade, né, mas a gente procura mais profissionais, né, conforme a nossa empresa for crescendo, a gente vai estar contratando mais pessoas para ajudar a Fênix se desenvolver mais ainda, com qualidade, né. Maravilha, gente. Olha, você já falou aí, né, o endereço, né, para o pessoal, pode repetir novamente? É, Rua Duque de Caxias, número 1993. Olha, gente, então procurem a Fênix. Como que funciona lá a forma de pagamento dos cursos, treinamentos? E eu também queria perguntar para você, por exemplo, durante o ano todo, vocês têm todos os cursos ou têm uma data, tipo assim, ó, gente, ó, NR35 é só janeiro e fevereiro, como que funciona? A gente funciona assim, a gente, geralmente, a pessoal procura a gente, a gente fecha uma turma com o máximo 10 pessoas, né, se fechou essa turma, já começa, já inicia o curso. Se não fechamos, aí a gente pede paciência para o pessoal, né, fala assim, na próxima, no próximo mês, a gente, fechando a turma, a gente já começa a iniciar o curso. Entendi. A forma de pagamento, temos via Pix, à vista, né, cartão de crédito e boleto. Ah, muito acessível. Com certeza. E muitas pessoas não têm cartão de crédito e querem parcelar, né, e a gente parcelamos no boleto também. Perfeito. Eu vi que tem brinde aqui em cima. Como que é isso aqui? Quem pode ganhar? Porque, ó, eu já falei para ela nos bastidores, gente, que isso aqui está combinando com o meu look. A gente fez esses bonés pensando nos clientes, né, para dar um agrado, não só para vir na nossa empresa, por, como fala? Uma forma de agradecer. Exatamente. Porque, às vezes, as pessoas, vai, não ganha nada. Então, a gente pensou no cliente também. Então, o rosa a gente fez agora, recente. Faltava uns meses antes da Barbie. Olha, gente, já pensando em tudo. E aí, nós conseguimos fazer, né, os nossos bonés. Esse aqui já está no mercado já há três anos. Então, quem vai lá na FENX, fecha treinamento com vocês. Curso, leva um boné. Leva um boné. Olha aí, eu posso? Pode, fica à vontade. Eu não ia me aguentar. Ele serve para pescaria, tá, também. Nesse sol de Três Lagoas, né. E é muito, né, precisado. A gente também está no evento da campanha do câncer, né, o primeiro caiaque. Ah, sim. Aí vai ser dia 15 e dia 16, né, de outubro agora. E a gente deu o brinde, né, dos bonés para o pessoal lá. Que bacana, Maristela. Olha, quero agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada. Quero também desejar sucesso. Dar parabéns para vocês, porque, assim, é uma empresa que já atende várias empresas aqui em Três Lagoas, né, com cursos, treinamentos e sucessos. São quatro anos de FENX e que venham mais quatro, oito, dez. Hoje vocês estão com uma família pequena, mas que atende, né, Três Lagoas, atende os cursos. Mas eu tenho certeza que você virá aqui mais vezes para bater um papo comigo. Daqui a pouco tem uma família lá de 30, 40 pessoas. Ah, nem me fala, a vontade é essa, né. Muito obrigada por ter chamado a gente para essa entrevista e a FENX agradece muito. Imagina, ó, o prazer é todo nosso. Israel Espíndola, eu acho que você tem um recadinho aí para o pessoal. Então pode ir daí, porque eu já estou aqui com o meu boné e eu levo um para você, tá bom?